Voltando do trabalho, passei aqui, dá uma olhada nisso aqui Claro que eu vou levar, né? Sim Olha quanta coisa Bom dia, bom dia, boa tarde Eu e o Rodrigão aqui Hello, how are you? Olha só A gente veio dar uma volta aqui Estamos com roupas de Natal ainda, porque hoje é 26 de dezembro Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Segunda-feira, boa semana Choveu bastante, mas olha O tempo tá dando uma limpada E a gente vai aproveitar pra dar uma volta Olha essa árvore como tá já, Rodrigo Sim Inverno, né? Sempre ali, né? Minha sacola tá aqui, ó Se eu achar alguma coisa e eu gostar, eu vou levar Olha que tempo bonito Tá limpando, ó Vamos ter um solzinho hoje E um carrinho novinho, olha Carrinho tá bom, hein, Rodrigo? Carrinho tá bom, ó Tá desarmado aí, Rodrigo? Você perdeu o costume de desarmar carrinho, hein? Os netos chegando aí, você vai ter que... É, esse pra frente Aqui, ó É, lá Ó, lembrou, hein? Lembrou rápido, hein? Mas, ixi, carrinho dando baile aqui no Rodrigo Olha só Então temos um carrinho aqui Não dá pra levar, porque não temos bebê Tá sujo aqui, ó Tá sujo Tinha um bichinho ali Olha só Temos um carrinho aqui já, ó Já achamos um carrinho Tá bom, hein? Olha lá a rodinha dele, ó Tá bonzinho Pronto, deixa assim É, esse é rápido, né? É Colocar no carro e tirar Ele é bem prático É Olha lá Vem passar agora, vai ver o carrinho Porque ele deitado ali, ó Não tinha como ver, né? Sim Então Achamos um carrinho aqui Achei um Porsche Basta a porta Porsche pra família Achei um Porsche aqui, Rodrigo Você acha, hein? Você achou Só não pode levar, né? Olha Olha O que o dono oferece Ah, é difícil Olha que legal A ideia Nós precisamos do desse, assim, ó Aqui tem uns móveis Um colchão Mas já tá bem molhado, né, Rodrigo? Aqui tá Molhou tudo o armário, ó Aqui tem uma cabeceira de cama, ó Uma cabeceira de cama, ó E aqui um Uma parte de um armário Acho que é, né? Tem umas coisas aqui Vamos ver o que que é Coisas de bebê, eu acho que é Ah Olha lá De bebê E tem uma bota Uma bota e sapatos Uma rotinha preta Aqui tem Uma chuteira Tem um armário Acho que é uma sapateira Aqui Não dá pra ver direito Mas já tá bem molhada Já Mas era boa Né? É madeira, madeira Mas parece que tá faltando A parte de cima Mas olha atrás Tem um móvel aqui Eu não sei se a pessoa Separou pra levar Mas olha que dá Molhou, ó Tragou Molhou Estragou Aqui tem umas coisas De bebê Aqui alguém limpou a gaveta Tem até tênis ali, ó Ah não, tênis Aqui tem umas coisas de bebê Olha, jogaram bastante coisa de bebê, né? Tem um Um suporte aqui De cadeira Aqui tem um cadeirão, ó Olha lá Tipo da Maria, né? Tipo que a Maria tinha, ó Lá no Brasil, ó Aqui é um suporte Tá bom esse suporte? Tem um armário Aqui também tem um armário Uma tampa Deixa eu ver Tem bastante coisa aqui Tem as partes do armário Deixa eu ver se eu consigo passar aqui Aqui tem um colchão Mas molhou E aqui um armário Guarda-roupa, sei lá Bem grande Tá todo desmontado Olha lá, tem aquela parte ali Que bonita, ó Mas eu acho que é do armário, não é? Aquela parte ali, ó Ai, filmar um pouco, Rodrigo Que a gente tá muito engraçado Andando pela rua Com essas roupas Faltam 364 dias pro Natal Já tô na contagem regressiva Então eu já tô uniformizada E tem coisa ali no lenço Olha ali Aqui tem um sofá Desmontado Acho que é um sofá-cama A parte Ou tem uma outra parte dele ali, ó Deixa eu ver o que mais tem ali Aqui tem aquelas coisas de janela Tem uns livros ali Ah, que dó Aqui tem uma cômoda Mas já molhou, ó Ó, molhou Mas tá boazinha, ó Ó Mas molhou E aqui é a parte do sofá Olha lá as almofadas, ó Só tá suja Mas molhou Ali tem uns livros Que é tipo uma poltrona O Rodrigo falou Ah, mas é tipo, não É uma poltrona, ó A poltrona é bem grandona A parte dele lá, ó Acho que é daquele sofá também É, e aqui tem uma TV Uma TV redonda Redonda Ai, mais choveu nela É um monitor Ah, um monitor Ah, que dó Olha que linda essa parte aqui, ó Bem inverno mesmo, né Essa árvore já caiu a maioria das folhas, ó Tem uma pracinha aqui, ó Tem nem criança brincando hoje Tá fresquinho Não tá frio, frio Mas tá fresquinho Tem um alcancedor aqui Mas tá quebrado, olha lá Não, não tá quebrado, né Mas, sei lá Tá feio Não é alcancedor Tem umas coisas aqui Umas cadeiras Essa cor é linda, né Eu gosto dessa cor de móvel aqui, ó A mesa, deixa eu ver se as peças dela tá aqui Não, é só o suporte dela Olha como é que chama essa rua aqui, ó Tem um gatinho aqui, ó Carinha dele, que bonitinho Tchau Olha que bonita essa parte aqui, ó Já tem florzinha aqui, ó Algum é Transformers Andou por aqui Vamos adentrar a floresta Olha lá o tamanho da lenha ali Olha Vai chover de novo, eu acho A floresta do pé grande Do Avatar Ele tem um cadeirão Que tem bastante roupa Mas ficou pra fora Molhou tudo, ó Molhou tudo, ó Ai, que dó Olha lá Ó, chinelinho Tênizinho Outro tênis Opa Vai cair aqui Então Deixou as roupas pra fora, ó E a roupa boa, ó Mas daí se não coloca lá Mas acho que nem cabe mais lá Porque já tá pra fora ali É, não cabe E tem um parquinho Tem umas crianças brincando ali, ó Eu trago as crianças aqui De vez em quando Essas árvores são bonitas, né Só cansamos, né, Dê Só o Porsche Não achamos nada, né Nada, só o Porsche Só o Porsche Ai, ai Deu pra trazer Nossa cola Que era muito pesada Não, é isso aí Não achamos nada Ah, eu sei por que não achamos Porque não é domingo É segunda Ai, ai Tô voltando do trabalho Passei aqui Dá uma olhada nisso aqui Claro que eu vou levar, né Sim Olha quanta coisa Nossa tá aqui, ó Pode Nossa tá aqui Não sei se ela quer aparecer Mas olha Tem carrinho Carrinho bom, ó Tomara que Ó, meu Deus do céu Tem Como chama isso aqui? Bebê conforto Cadeirinha, né Pra alto Olha, uma, duas Três, quatro Tem um monte de roupa aqui Aqui tem aquelas cadeirinhas também de bebê, ó Tem panela Tem brinquedo Mas a maioria de bebê Outro carrinho de bebê aqui, ó Que tem umas coisas de cozinha, ó Nossa, tem bastante coisa ali Que não dá nem pra mexer Eu deixei o carro ali Então não dá pra ficar Mas isso aqui eu vou levar Sim, sim Esse tá bom, né, nossa Vambora, então Sim, vamos Já é outro dia Voltei aqui pra poder mostrar A minha geladeirinha Que eu achei Olha só Tava vindo embora do trabalho E daí Eu sempre passo Por aquele lixo ali E como era muito tarde Eu deixei o carro mais pra frente Então tava voltando Com a minha amiga do trabalho Olha só Daí eu trouxe Ih, tá bonito Quer ver, ó Olha lá Desse lado pra cá Ele trava E desse lado aqui Ele destrava E eu nem limpei ainda E ele é uma geladeira O Rodrigo falou É uma geladeira, né, Rodrigo? E aqui, ó Tá vendo, ó Tipo, tem que ligar os cabos Não tinha o cabo lá Mas é só ligar aqui, ó Então, aí Tem Essa outra parte aqui, ó Que eu acho que é da refrigeração Ela sobe aqui Pra poder puxar Então, é isso Só pra mostrar que eu fiquei com ela Dar uma limpada nela Vou guardar ela ali, ó Quando a gente descer pra praia Olha lá Vou pôr a minha mão aqui, ó Olha como ela é grande E bonita Tá novinha, novinha, novinha Só tá meio suja ali, ó Só tá meio suja ali Mas eu vou limpar ela E, ó A trava funcionando Tá tudo funcionando Agora, não sei Não testei ali ainda Depois eu vou pedir pro Rodrigo Testar ela Achar um cabo A gente tem que achar um cabo, né Que dá ali Vou limpar ela E deixar ela guardada Pra quando a gente for pra praia A gente usar ela Então, eu voltei aqui Só pra mostrar que eu fiquei com ela Que eu trouxe mesmo ela pra casa E você, pegaria esse lixinho aqui? Esse achadinho? Eu peguei Então, é isso aí Eu sou a Maria Compartilho um pouquinho Do meu dia a dia Da minha família aqui no canal E sempre tô postando vídeo Então, se inscreva no canal Você que ainda não é inscrito no canal Obrigada por assistir o vídeo Nós todos tenhamos um ótimo ano Muita paz Muita amor Muita saúde pra vocês Deus abençoe a sua vida Obrigada por assistir o vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau